Fala amigos, comunidade, família virtual, hoje mais um vídeo que tá de arrasar de inglês raiz pra que você aprenda realmente ou dê um up no inglês que você já está aprendendo e eu vou falar sobre os seguintes tópicos nesse vídeo, hein? To be pra quê? O pessoal pergunta, pra que eu tenho que aprender essa peste desse verbo? Eu vou falar hoje sobre ele, vou ensinar o present continuous, presente que tá acontecendo agora ou futuro próximo, aliás, vou fazer uma playlist de verbos que se você precisar estudar pra uma prova revê algum conteúdo, teu filho tá aprendendo e precisa fazer uma prova e quer ver sobre um verbo então vou deixar uma playlist prontinha de tempos verbais pra você poder consultar Outra coisa que eu vou falar sobre a técnica de repetição eu já falei em vídeo anterior como você vai aprender inglês e não esquecer usando a técnica de associação agora eu vou mostrar a técnica de repetição também vou falar sobre a cultura, tá? Como é que é a cultura? Olha, você precisa ver a parte de cultura pra você entender como é importante, tá? Você aprender sobre a cultura de países da língua inglesa e esse daqui de arrasar, como você vai dar um up na tua pronúncia, a regra de ouro porque tem gente que fala assim, vem cá, se você pudesse me dar uma dica uma aula sobre pronúncia pra que eu já começasse assim dar aquela pincelada no meu inglês e deixar mais bonito o que que seria? Então é sobre isso que eu vou falar Olá, eu sou Luciana Nappi e bora pro vídeo To be pra quê, professora? É batata é entrar na sala de aula e falar que eu vou ensinar o to be pessoal, ai não, to be não gente, mas olha só, sabe por que as pessoas têm essa reação? porque você aprende to be basicamente da quinta até oitava série vários anos no colégio e acaba que você não aprende e também você não sabe pra quê, como que vai usar então realmente você aprender uma coisa que você não vê o uso daquilo, você não põe em prática realmente fica muito chato mas olha só, pessoal, eu posso garantir pra você que você sabendo o verbo to be você vai falar muita coisa mas muita coisa em inglês e pra que que lhe serve esse verbo? na verdade, nesse vídeo eu não vou ensinar o to be eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado os links onde eu ensino o to be eu acho que eu dividi em quatro vídeos afirmativa, negativa, interrogativa e a forma contraída tá? e você pode ver mas pra que que é o to be? gente, toda vez que você vai falar que você é ou você está alguma coisa é o to be que você usa ele é o verbo ser ou estar e o mais legal disso é que em português o verbo ser e estar são dois verbos então olha só, você fala eu sou professora eu estou cansada são dois verbos diferentes o to be, você dá uma tacada só você já tá usando os dois verbos e isso, gente, é fantástico não dá pra confundir por quê? dependendo do contexto de como está a frase ali você vai saber se eu falar I'm a teacher você sabe que eu estou falando que eu sou uma professora se eu falo I'm happy today você sabe eu estou falando eu estou feliz hoje então, gente, não dá pra confundir então, eu quero que você pare e pense quanto que você usa de verbo ser ou estar em português quando você fala ai, eu tô cansada nossa, fulano tá chato hoje olha, isso tá barato isso tá caro tudo isso é o to be então, gente, é muito importante o importante também você que queira aprender o to be que eu tenho certeza que vai aprender vai tirar de letra depois de ver os vídeos é você, de repente, se imaginar falando várias frases tipo assim eu estou chateada hoje como é que se fala isso em inglês? e vai treinando então, gente é um verbo que eu diria que é o carro-chefe eu diria que nas línguas, né por exemplo eu vou dizer nas que eu conheço ok? que eu falo o verbo ser ou estar seria o carro-chefe tá? que é onde você fala muita coisa muita coisa pensa no seu dia-a-dia o que você usa com o verbo ser ou estar e é o to be então, pra que o to be? gente, pra construir todas essas frases frases que você possa imaginar ainda onde você encaixa o ser ou estar é o verbo to be então esquece esse negócio de ai, é muito chato eu não vou aprender não quando você aprende você vai ver o quanto que você pode falar usando esse verbo pô, Riva tu espera eu terminar o vídeo pra dar um exemplo tão bom desse? fala aí, pô agora eu quero que tu fala a vizinha é uma fofoqueira já tá fofocando olha aí, tá vendo? às vezes você fala assim ah, isso daí é fofoqueira, né? ó, verbo to be gente, verbo to be usa pra caramba não, ó vocês estão perdendo tempo de não aprender isso daí, gente porque vai falar muita coisa dá pra falar da sua vida da vida dos outros enfim ok? e já que a gente tava falando to be vamos emendar e falar do present continuous ok? mas, ó eu já te aconselho se você não sabe o to be assista os vídeos onde eu ensino o to be porque pra você fazer o present continuous você vai usar o to be ok? e eu não sei se você tá vendo esse conteúdo no meu vídeo raiz que eu faço um vídeo raiz com um conteúdo mais vasto maior no meu canal do youtube ou se você tá vendo um corte depende do próprio youtube ou no instagram ou no facebook então eu já te convido se inscrever no meu canal do youtube já te convido pro meu instagram pro meu facebook todas essas minhas redes sociais levam o meu nome Luciana Nap ok? então, olha o to be ele vai estar ali dentro do present continuous ok? eu não gosto de usar, gente expressões técnicas eu quero facilitar o teu aprendizado então eu vou falar o máximo da maneira mais fácil pra que você entenda então eu não vou ficar adjetivo porque eu adverbo porque enfim então, olha só pra que que serve o bendito do present continuous para você falar de uma ação que está acontecendo agora por exemplo eu estou trabalhando eu estou falando eu estou ensinando você está assistindo esse é o present continuous também pode ser pra uma ação que vai acontecer no futuro próximo quem nunca falou assim em português por exemplo alguém te liga e fala assim vamos tomar um café esse final de semana e você fala ai, final de semana eu estou trabalhando então você pode usar o present continuous pra uma ação que está acontecendo agora pra você descrever ou pra um futuro que é próximo beleza você percebeu que eu falo assim eu estou trabalhando estudando você está assistindo gente esse ando ando indo que a gente chama de gerúndio no português você pra fazer formar ele no inglês você vai colocar ing no final do verbo tem algumas exceções mas ing tem uns verbos que terminam com y com isso ou aquilo então esquece na regra geral você vai colocar ing no final do verbo você formou o gerúndio e ó quando você for falar esse ing você não precisa pronunciar esse g tá você não vai falar working estou exagerando pra você entender você vai falar working studying então por exemplo to cook cozinhar cooking é cozinhando to watch é assistir watching é assistindo ok então olha só gente vamos construir algumas frases pra você ver como é que funciona o present continuous e aí você vai aprender e ó não vai esquecer mais porque se tiver alguma dificuldade em alguma frase alguma palavra já já eu vou te falar sobre como memorizar algo algum conteúdo em inglês com a técnica da repetição já falei num vídeo anterior sobre da associação hoje eu vou falar sobre a repetição logo após essa explicação aqui então o que eu vou fazer eu vou pegar um verbo só vamos pegar o to work pra você ver que funciona não tem aquela conjugação que muda pra you é uma coisa pra you é uma coisa pra eu pra você vai mudando não você vai ver que é tranquilo ok então vamos lá forma afirmativa então vamos supor que eu queira falar eu estou trabalhando eu estou é I am por isso que eu falei que você tem que já saber o to be ok eu estou trabalhando se eu colocar o ing no work fica working já é trabalhando o legal gente é que em português gerúdio você tem finais ando indo e indo e no inglês é tudo ing quando se põe ing é o ando indo indo então vamos lá se eu quiser falar eu estou trabalhando agora eu vou até colocar o now que é agora pra enfatizar que é uma ação que eu estou fazendo agora tá então vamos lá eu estou trabalhando agora fica I am working now se eu quiser falar você está trabalhando agora eu falo you are working now ok agora se eu quiser falar ele está trabalhando agora he is working now ela está trabalhando agora she is working now gente se você é daquele que confunde he com she olha só he lembra de he man aquele desenho tá o cara aquele cara lá pelos poderes pelos poderes de grayskull e she she ha pela honra de grayskull agora filho se você não sabe do que eu estou falando é que você é muito jovem você não é dessa época mas ó he he man she she ha ok então he he she ela ok agora o it tanto pode ser para objetos ou também sem tradução aí você vai falar nossa como assim sem tradução se eu falar está chovendo it's raining now it is raining now está chovendo agora você vê que não é ele está ou ela está está só está está chovendo agora então esse it é sem tradução ou poderia falar alguém está começa a falar do meu computador e eu posso falar it's working now está funcionando agora work também pode ser para funcionar tá vamos supor que meu computador estava quebrado alguém fala puxa agora você não tem um computador não não it's working now está funcionando agora nós estamos trabalhando agora we are working now ok vocês gente you are tanto serve para você é ou você está como vocês são vocês estão tá é para plural e singular pelo contexto da frase tá vocês vão saber quando é para plural quando é para singular então ó you are working now então vocês estão trabalhando agora eles estão trabalhando agora they are working now ok então essa é a afirmativa gente eu posso usar para qualquer pessoa aí para he para she para we para they e qualquer verbo poderia falar he is cooking now ele está cozinhando agora she is studying now ela está estudando agora enfim tá agora vamos supor que você quer negar tudo isso vai fazer a forma negativa vai falar eu não estou trabalhando agora eu não estou estudando ela não está cozinhando enfim vamos continuar com o verbo work tá mas você pode trocar para qualquer outro verbo então vamos lá I am not working now gente você vai sempre colocar o not é o not tá depois do verbo to be o que é o verbo to be não é o I, you, he não esse não esses são os pronomes pessoais tá é eu, ele, você o verbo to be é o am is e are ok você vai colocar o not depois do to be tá então se eu quiser falar eu não estou trabalhando agora I am not working now ok se eu quiser falar assim você não está trabalhando agora tá alguém está aqui ó fingindo que está trabalhando aí eu falo assim you are not working now tipo você não está trabalhando agora tu está enrolando aqui tá então ó pra com he he is not working now com she she is not working now aí alguém nessas alturas deve falar nossa não é possível que ela repetir todas as vou é que é tão realmente gente é uma coisa só não muda não muda não muda muita coisa aí tá então it's not working now we are not working now you are not working now they are not working now ok tudo na negativa agora você pode juntar tá fazer forma contraída juntar o to be com o not só o am que eles não juntam tá então I am not working now you aren't working now he isn't working now she isn't working now it isn't esse é diferente ó repeat it isn't very good it isn't working now então a pessoa consertou aqui um negócio pra mim e falou it isn't working now ó não tá funcionando agora tá we aren't working now you aren't working now they aren't working now ok gente tranquilo juntou o is com not isn't juntou o are com not aren't ok bom e agora se eu quiser perguntar pra pessoa você tá trabalhando agora ele está estudando agora como é que ficaria a forma interrogativa gente toda vez que você tiver uma frase que tem o to be seja o to be puro ou present continuous você vai na hora da pergunta isso vai mudar tá não muda só a entonação de voz muda a estrutura da frase você vai trocar você põe o verbo to be na frente tá do pronome pessoal que é why you he she it onde tá i am fica am i onde tá you are fica are you você vai imaginar que me deu um lapso de memória eu falo eu tô trabalhando agora am i ó o am vai lá pra frente da frase e quando eu falo aí que ele vai pro começo da frase na verdade essas frases simples porque eu vou eu vou ensinar vocês a montar a frase em inglês enfim mas você vai trocar você vai pôr na frente do pronome pessoal da frente do ele ela então onde tá i am fica am i onde tá you are fica are you você vai trocar você põe o verbo to be na frente tá do pronome pessoal que é why you he she it ok am i working now tá gente aí as respostas deixa eu falar se for numa prova lembra-se que pergunta com to be vai ter resposta com to be tá esse present continuous quem vai pra frente é o to be que tá ali na frase então se você tivesse que numa prova colocar a resposta ali corretinha oh yes i am oh no i'm not no dia a dia você pode falar yes no sure of course aí você vai ver o que você vai tá mas só pra você saber então ó eu vou perguntar agora pra você você está trabalhando agora lembra que é you are o are vai pra frente da frase vai ficar are you working now você está trabalhando agora e você vai responder sim eu estou ou não eu não estou yes i am oh no i'm not ok agora pra he is he working now se sim yes he is for now no he isn't is she working now yes she is no she isn't por exemplo a pessoa que consertou meu computador pergunta is it working now está funcionando agora yes it is ou yes it is no it isn't no it isn't estou dando as duas perguntas pra você ver aí por exemplo nós estamos trabalhando agora are we working now yes we are no we aren't vocês estão trabalhando agora are you working now yes we are no we aren't agora eles they are they working now yes they are no they aren't ok gente esse é o present continuous toda vez que você for descrever uma ação que você está fazendo no momento sabe quando aquele amigo te liga falando o que você está fazendo eu estou comendo aqui aí ele ainda segue né o que você está comendo eu estou comendo uma pizza dependendo do amigo né se for chegado já pergunta né o que está fazendo estou comendo estou assistindo um filme que filme tá esse é o present continuous bom e agora falando sobre a técnica da repetição porque no vídeo anterior eu falei sobre a técnica de associação foi um vídeo que eu falei de como aprender inglês e não esquecer se você não viu veja que está imperdível e agora eu vou falar sobre a técnica de repetição por quê? porque gente a gente sabe que pela repetição repetição de movimentos de você falar alguma palavra ou o nome de uma pessoa tá porque às vezes você conhece alguém e um minuto depois você falando com aquela pessoa você já esqueceu o nome dela no meio da conversa é ou não é aposto que já te aconteceu isso tá e acontece também de você aprender uma palavra e um minuto depois você já esqueceu ou uma frase poxa aprendi essa frase tão legal em inglês não vejo a hora de usar quando eu ver algum green quando tiver oportunidade e de repente você esquece então a gente sabe que com a repetição a gente aprende e aperfeiçoa as coisas tá mas como que eu vou intensificar essa repetição se eu não tenho oportunidade de falar toda hora tá então olha só pessoal é eu vou te mostrar uma técnica que é bem simples que você pode fazer tá existe um aplicativo que você pode fazer isso que é o Anki tá mas eu vou te mostrar partindo do princípio que você pra que você possa usar o que em qualquer lugar e que você não tenha alguma tecnologia a tua mão tá bom então olha só vamos ver como essa repetição ela funciona se eu falar pra você stop você já sabe independente se você nunca aprendeu inglês se você já tá aprendendo se você se você se você se você se você ouvir alguém falando I love you você já sabe o que que é de tanto que já tem música e trechinho e gente falando essa frase mas como é que você vai aplicar isso se você estiver aprendendo palavras novas em inglês e frases então olha só eu vou dar um exemplo aqui pra você pegue uma tira de papel assim e você escreve por exemplo você aprendeu acabou de aprender uma palavra eu vou dar um exemplo aqui a palavra appointment ok olha aqui ó vamos ver se focaliza aqui tá escrito appointment tá então vamos supor que você acabou de aprender essa palavra e appointment quer dizer compromisso consulta tem várias né vários significados gente você pega um papelzinho um pedacinho de papel tá você escreve appointment aqui no outro lado você escreve alguns significados tá que essa palavra tem ok e aí você vai fazer o seguinte gente isso que eu tô ensinando você pode fazer com frases ou com palavras só a palavra ok e aí você primeiro eu acho eu acho mais interessante você colocar primeiro dobrado onde você vê o inglês tá vendo e aí se você saiu se você tá indo trabalhar você pegou um ônibus você tá em algum lugar que você possa pegar esse papel ou se você tá em casa ali deixa isso à tua mão pode ser no teu bolso enfim em cima da tua mesa aí você vai lá pega esse papel e você olha a parte do inglês você fala appointment o que que é? ah ah esqueci aí você abre a parte do português e vê ah consulta compromisso tá e vários significados você fecha de novo aí sei lá daqui um tempo que você puder tá você vai lá appointment o que que é? se você lembrar ah eu acho que é consulta aí você olha é então você pode fazer mais algumas vezes tá pra fixar e depois também se você quiser você pode depois que você já memorizou essa palavra tá na ponta da língua você pode trocar e dobrar ó tava dobrado assim com o inglês pra fora você dobra assim ó com o português pra fora e aí você deixa lá em cima da mesa aí tá lá consulta compromisso como é que fala em inglês? appointment e aí assim você vai fazendo você pode pegar gente você vê o teu limite de repente você aprender uma duas uma frase uma palavra por dia ou e você vai colocando os papeizinhos e deixando ali não precisa ser um só por dia pode ter vários você pode pegar palavras que você já sabe e frases que você já sabe e que você tem esquecido constantemente passar pro papelzinho tá e deixar a tua mão no lugar que você possa ver e pegar e fazer isso tá ok? tem gente que adora uma pirotecnia uma coisa assim mirabolante mas gente com essas técnicas simples que eu já te disse você pode passar pro computador tem um tem um aplicativo que chama Anki que você pode fazer isso de você ver lá os cards as cartas que você faz e você clica e vai como se fosse o verso você vê o inglês depois você vê o português mas eu tô falando uma coisa que é simples e que funciona e você pode estar em qualquer lugar e fazer porque às vezes você não pode acessar essa tua tecnologia você tá num lugar que você não pode mas que você tem um tempinho que você possa trabalhar isso você pode usar eu posso garantir pra você que funciona ok? e agora pessoal vamos falar de uma coisa muito importante gente vocês não imaginam a importância do que eu vou falar agora tá? e depois eu vou falar sobre regra de ouro da pronúncia tá? pessoal muitas pessoas aprendem inglês como se um idioma ele fosse uma coisa assim solta no ar tá? e que você simplesmente vai repetindo frases como se fosse um papagaio e se você souber repetir um maior número de frases possíveis você é fluente e você vai mudar pra um outro país ou vai começar a fazer amizades com pessoas de outro país e vai se encaixar e pessoal não é isso escuta o que eu tô falando gente o que eu vou falar é muito importante muito deixa eu pegar um negócio aqui ó vamos imaginar olha o tamanho disso daqui vamos imaginar que esse círculo aqui ele é a cultura tá bom? a cultura a cultura de um país a cultura de um povo dentro dessa cultura imagina que você tem pequenos círculos que você tem aí a comida a vestimenta as tradições a religião o idioma tá? e várias outras coisas mais então o que que acontece pessoal? a cultura ela é muito maior do que o próprio idioma em si tá? então o idioma está dentro da cultura e é importante que você saiba o máximo da cultura de um país de um idioma que você tá aprendendo quanto mais você souber a cultura mais vai te facilitar você falar o idioma daquela cultura e muitas vezes quando você não aprendeu a maneira de falar uma coisa conhecendo o povo conhecendo a cultura você pode falar assim olha eu acho que é assim que eles vão entender se eu explicar e é verdade pessoal vou falar uma coisa pra vocês tem muita gente eu tô falando já morei em vários países hoje eu moro na Inglaterra nesse momento que eu tô falando pra você nesse vídeo tem muita gente que fala que domina o idioma mas não é aceito fica isolado numa cultura e tem pessoas que com poucas frases que fala sabendo se adequar àquela cultura ele é abraçado eu não sei se você já viu aquela pessoa que ela chega num lugar e ela fala meia dúzia de palavras no idioma e encanta os gringos e todo mundo quer falar com ele todo mundo quer conhecer quer gente isso tem a ver com questão cultural eu vou dar um exemplo pra você imagina que você chama alguém pra comer na sua casa tá e essa pessoa de repente começa a rotar põe o pé em cima da tua mesa responde pra mim quantas vezes você acha que você vai chamar aquela pessoa de novo pra comer na tua casa ou se você sai com alguém e essa pessoa começa a ter atitudes em relação a você e seus amigos que pra você é insuportável você vai andar com aquela pessoa fala pra mim então gente é muito importante que você aprenda a cultura da língua que você está aprendendo gente eu fui num curso eu fui bolsista num curso de liderança avançada no Havaí tá aliás foi o inglês que basicamente me colocou né pra eu ganhar essa bolsa porque a primeira coisa que eu tinha que fazer era passar numa prova em inglês gente sem brincadeira tinha pessoas de mais de 20 países ali e tinha eu não quero comentar falar nacionalidade mas tinha um grupo de mulheres de 5, 6 mulheres que eram de um país em que eles têm é costume arrotar o tempo todo você está conversando assim com alguém na rodinha e a pessoa normal pra eles naquela cultura é normal só que eles estavam ali no Havaí nos Estados Unidos e gente sem brincadeira eu reparei que umas duas mulheres que eram daquele país não faziam isso e coincidentemente eram mulheres que estavam acostumadas a ir pra outros países viajar da palestra que sabia sobre outras culturas e as outras que estavam ali não pessoal às vezes a gente estava numa rodinha sei lá uma pessoa do México outra do Canadá a outra da África do Sul e uma ou duas pessoas daquele país que eu não quero comentar e a gente estava conversando e a pessoa começava a votar e a votar e gente quando eu falo a votar é assim o Riva está rindo aqui mas é a votar mesmo tá e eu lembro como se fosse hoje que às vezes tinha pessoa que uma olhava pra outra e fazia assim porque gente sem brincadeira estava estava incomodando eu sou uma pessoa que eu sou adoro aprender sobre outras culturas mas incomodava então gente não esqueça você está aprendendo o idioma vai aprender sobre a cultura tem gente que fica pôndo a mão no outro quando fala país de língua inglesa você tem que ter uma distância mínima de um braço pra falar com o outro não é falar aqui na cara sabe não é encostar a mão aí às vezes nessas aulas tem aluno que fala ai credo como gringa nojento gente não é a gente nasce numa cultura e é tão normal pra gente ser de certas formas mas essas pessoas não elas estão num outro contexto pessoal então eu vou sempre falar aqui alguma coisa dependendo da matéria que eu ensinar falar alguma coisa sobre a cultura pra vocês porque vocês não imaginam como isso pode ser um divisor de águas e como isso pode ser uma coisa que vai te inserir ou te tirar fora de uma cultura e pra fechar com chave de ouro não com chave de fenda mas com chave de ouro já me perguntaram o seguinte se você pudesse me dar uma aula uma dica sobre pronúncia que fosse assim melhorar o meu inglês muito mas muito o que que seria? é o que eu vou falar agora com vocês pessoal olha só é muito importante que você tenha um inglês claro que você pronuncie as palavras claramente e olha só pessoal muita gente confunde ter inglês claro que você possa entender completamente com ter inglês igual do gringo não tem nada a ver pessoal você pode falar com o seu sotaque o seu sotaque é a sua identidade traz a sua história agora não quer dizer que você tem um sotaque você tem que falar errado não você pode carregar o teu sotaque mas falando as palavras claramente ok e uma coisa que vai te ajudar muito porque olha só eu estudei a fonética da língua inglesa ok mas teve uma coisa que aconteceu comigo que duas vezes não três vezes durante a minha vida eu fiquei com problema de disfonia funcional e eu tive que fazer tratamento com fono e é muito interessante porque eu vi toda a fisiologia aqui a fono te mostra fotos enfim e isso também eu vi em fonética mas eu pude trabalhar no próprio português a minha dicção a minha pronúncia pra poder sair daquele problema que eu tava que tava acontecendo comigo então olha só eu quero chamar a tua atenção numa coisa o som das vogais você já sabe né a, e, i, o, u mas e o som das consoantes gente presta atenção que isso é uma dica que vale ouro que você vai ter agora então olha só o som das consoantes você já parou pra pensar no som das consoantes por exemplo qual é o som do p qual é o som do p já parou pra pensar geralmente quando a gente fala a gente fala pá, pé, pi, pó, pu não é isso mas e se você tirar a vogal como é que fica como é que é o som do p você já parou pra pensar como é que é o som puro do t do k do n do n então vamos pegar o p tá eu sei que se eu falar p com a é pá mas e se eu tiro esse a como é que é o som do p é pá pá esse é o som do p tá e se você vai numa numa fonaudióloga dependendo do que você vai trabalhar ela vai trabalhar algumas letras com você e esse é o som puro do p pá tá qual seria o som do k k k se você não tiver se ele tiver puro ali tá mas o que que acontece com a gente ó vamos supor eu sou da Baixada Santista o que que acontece a gente tem uma mania de enfiar uns finais que não existe eu falo leite falo quente tudo tem um um final ali que não existe e que a gente carrega aquele aquele som e o que que acontece geralmente quando o brasileiro vai aprender inglês ele pega e ele coloca um final que não existe nas palavras então uma coisa que vai deixar o ser inglês muito mais limpo muito mais compreensível é o que você prestar atenção e não colocar mais final aonde não existe então presta muita atenção quando você vê uma palavra que termina com uma consoante por exemplo book gente terminou com k não tem esse i ali não é book tá se você falar book o cara se confunde tá parece que não mas ele se confunde então você vai parar aonde até onde o som vai ali onde não tem você não vai pronunciar então vamos ver como é que fica ó book termina com k k então como é que você vai falar book eu vou dar uma exagerada nesses finais k pra você ouvir bem então repeat book very good vamos ver outra palavra cozinhar cook ó k o k é esse o som do k não tem i se você falar cook já você não tá falando cozinhar você tá falando biscoitinho cookie entendeu então ó cook very good peguei algumas palavras aqui ó vamos por a palavra bring que um dos sentidos é trazer o som do g g g é esse o som do g não tem um i não é bring é bring repeat bring very good vamos ver aqui uma outra palavra que eu separei ó shop qual o som do p p p não é pi nem pá nem p tá então shop repeat shop very good lembrando que eu tô exagerando que eu podia falar shop você quase nem tá ouvindo mas é pra você treinar mesmo esse final que não é falar shop tá é shop vamos ver outra palavra top repeat top very good gente depois você vai ver aí os o que que significa essas palavras que eu tô falando tá bom vai ficar de homework pra você homework não é homework tá fica de liçãozinha aí vamos lá chop very good vamos ver aqui ó ah um d de final como é que é o d som do d tá tô tentando exagerar porque você não tá aqui na minha frente então d tá então ó palavra kind repeat kind very good vamos ver outra palavra aqui ó mind que pode ser mente tá uma das uma das traduções repeat mind very good vamos lá p outra p de final pump repeat pump wonderful e outra print repeat print very good então gente olha só se você começar nesse momento a cortar todos os finais que você coloca tá nas palavras que não existem e você pronunciar naquele final que terminar com consoante seca você pá cortar essa palavra você já vai melhorar a tua pronúncia muito ok olha eu te agradeço por me acompanhar até aqui vejo você ah ó não esquece deixar seu like aí seu like seu comentário se inscreva no meu canal divulga o meu trabalho ok porque assim o youtube vai entender que é relevante vai também distribuir meu vídeo pra outras pessoas ok muito obrigada vejo você no próximo vídeo bye see ya tchau